Olá meu amigo, minha amiga, que já são inscritos aqui no canal INSS Online, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Vamos a um vídeo aqui que eu vou responder algumas perguntas que estão me fazendo. O pente fino vai retornar em 2021? Vocês sabem que eu adoro trazer boas notícias aqui, mas aqui não é nárnia, né pessoal? Aqui não é um mundo ilusório de imaginação, aqui nós vivemos fatos reais. Então eu tenho que falar sempre o que está acontecendo e é isso que eu vim fazer. Então quando as pessoas me perguntam, o pente fino vai retornar em 2021? Sim, o pente fino vai retornar. Por que existe o pente fino? O pente fino é uma maneira que o governo está utilizando para fazer uma varredura em benefícios irregulares dentro do INSS. Mas o que são esses benefícios? Vamos dar algum exemplo. Pessoas que já faleceram, que recebiam aposentadoria, é necessário que se dê baixa no benefício quando acontece o falecimento do segurado. Muitas famílias não dão baixa e continuam recebendo o benefício desse segurado que faleceu. Outros motivos. Foi descoberto dentro do INSS, em vários pontos no Brasil, quadrilhas que envolviam desde funcionários do INSS, peritos, uma fraude muito grande que causa prejuízo de bilhões para o INSS. E isso, pessoal, faz com que você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe o seu benefício por merecimento, por ter trabalhado a vida inteira, não possa, às vezes, ter um aumento melhor do seu benefício, exatamente por causa dessas fraudes. Então, o pente fino, ele deve ser olhado com preocupação, sim, por quem tem benefícios que são irregulares. Existem vários tipos de benefícios. Muitas vezes, até a quantidade de benefícios que tem que passar pelas avaliações do INSS, por ser muita coisa, acabam passando batido. Acaba entrando na fila e sendo concedido um benefício que é irregular. E esse dinheiro poderia estar sendo usado para quem realmente tem direito, para quem realmente precisa do benefício. Então, mas o que é o pente fino? O pente fino tem exatamente o objetivo de tentar encontrar benefícios dos segurados de maneira incorreta, onde constam indícios de irregularidade, seja por falta de documentação, por falta de preenchimento de requisitos, por terem enviado documentação falsa, entre outros, como nós citamos. Além disso, também é feita uma verificação anual para todos os segurados que recebem benefício por incapacidade. O auxílio doença, que mudou de nome, agora é auxílio por incapacidade temporária, depois da reforma da Previdência. E a aposentadoria por invalidez, que agora é chamada aposentadoria por incapacidade permanente. Neste programa, no pente fino, serão analisados os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS, pelo período superior de seis meses, que não possui uma data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação. Quer dizer, a pessoa passou lá na perícia, foi concedido o benefício, mas não foi dada a data de término para esse benefício. Já ultrapassou seis meses. Então, esses benefícios é certo que vão ser chamados para o pente fino. O que está causando muita preocupação é com relação à idade. Então, vamos lá. Segurados, acima de 60 anos de idade. Esses estão fora do pente fino 2021. Agora, existe uma dúvida muito grande. Nos primeiros pente finos que aconteceram, quem tinha mais de 55 anos de idade e já recebia há mais de 15 anos um benefício, esse também estava fora do pente fino. Agora, o governo está mexendo em algumas regras, porque esse pente fino é um novo formato. Então, nós vamos ter a resposta ainda. Se quem tem mais de 55 anos e recebe há mais de 15 anos um benefício, ele vai participar ou não do pente fino. O certo é que quem tem acima de 60 anos está fora desse pente fino. Quando o INSS começar a realizar e a preparar o pente fino, o segurado vai ser avisado. Por que meio? Por notificação até no caixa eletrônico do banco, onde você recebe seu benefício. Você vai lá, coloca o seu cartão no banco para receber o seu benefício e vai estar lá um aviso que você precisa comparecer ao INSS ou entrar em contato para marcação de perícia. No portal meu INSS, você que já tem o portal, se não tem ainda, aproveite um vídeo que nós temos aqui no canal para fazer o seu cadastro. O portal meu INSS é muito importante para você. Você consegue fazer diversas coisas sem precisar sair da sua casa, inclusive marcar perícia, solicitar aposentadoria, são diversos serviços. Você encontra aqui no canal como fazer a sua inscrição no portal. Você também pode receber no INSS um SMS, que é uma mensagem de texto, no seu telefone cadastrado no INSS. Por isso que é sempre importante você ter os seus dados cadastrados no INSS atualizados. Mudou de endereço? Compareça no INSS. Faça a atualização. Mudou o número de telefone? Compareça. Faça pelo portal meu INSS. Coloque o novo número de telefone. Porque se você não fizer isso, e nessa fase onde vai começar o pente fino, o INSS não conseguir entrar em contato com você, ou ele mandar uma correspondência por um endereço antigo, ou um SMS por um telefone antigo, o INSS não sabe se você mudou ou não. Para ele vai constar que foi enviado o aviso. E você tem 30 dias para responder esse aviso. Caso você não entre com uma defesa que você não é necessário, falando por que você não deve participar do pente fino ou não, ou marcando ou não uma perícia, você perde o seu benefício. Então é muito importante. E o outro meio que o INSS avisa é através de carta, que você vai receber na sua residência. Por isso nós sempre falamos, você que mora com muitas pessoas dentro da sua casa, deixe avisado que qualquer correspondência do INSS deve ser avisada e entregue para você imediatamente. É muito importante. Quem merece, quem fez justo a esses benefícios, não tem preocupação. Quem tem que se preocupar com o pente fino é quem tem o seu benefício irregular, conquistado de alguma forma irregular. Para você que é novo, que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo para estar sempre antenado e atualizado com tudo o que está acontecendo dentro do INSS. Basta você se inscrever aqui no canal e ativar o nosso sininho de notificações para sempre receber em primeira mão novos conteúdos. Um forte abraço a todos, meus amigos, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.